O que que eu posso falar do que aconteceu hoje no Chile com o Flamengo? Eu vou dizer pra vocês que eu vou me controlar um pouco. Eu tô gravando esse vídeo logo depois que acabou o jogo e é quase meia-noite. Então, né, eu vou segurar meus berros aqui. Assim, eu só não fico mais puto da vida com o que aconteceu. Porque, né, o Flamengo tinha 9 pontos, agora tem 10. A tabela do Flamengo tem 10 pontos. Ele deu tá com 4. O Vélez tá com 3 e o Nião Lacalheira com 2. Então, assim, o Flamengo virtualmente, assim, só se... Eu acho que um empate, eu acho que o Flamengo se classifica. Então, assim, um empate fora de casa, se você for considerar, né, um empate fora de casa na Libertadores não é um resultado ruim, né? O resultado foi ruim, só do jogo que foi. Esse time no Nião Lacalheira é o time mais fraco do grupo. Mas, assim, ou mais fraco, não dá nem pra comparar com os outros três. São bons times, né? Um time que, depois que o Flamengo empatou, né, não teve nenhum interesse em continuar jogando o jogo. Nenhum. Pô, vamos botar todo mundo aqui, estamos satisfeitos com o empate sendo eliminado a Libertadores. Tipo, estamos satisfeitos em não perder pro Flamengo em casa. Foi isso. Porque eles estão eliminados. Estão eliminados. Qual a chance do Nião Lacalheira ficar? Eliminados. E o Flamengo, primeiro tempo, assim, desastroso. E aí, 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 isso aí que a gente fica maluco da cabeça. Tipo, assim, é, vamos considerar que foi um dia atípico, né? Essa bagunça, o time do Flamengo hoje foi uma bagunça. Essa bagunça foi porque foi um dia atípico. Porque, assim, em momento nenhum eu vi o Flamengo, é, tipo, achando que já ganhou essas coisas que às vezes acontecem. Não. Tava tentando. Tava tentando. Só que... A gente entrou, teve umas mudanças, né? O Hugo Neneca foi barrado. E quem entrou foi o Gabriel, né? Outro goleiro da base. Que, apesar de tudo, eu acho que ele fez um bom jogo. Apesar de uma saída de bola meio maluca, ele jogar fora da área de... Eu achei que ele se arriscou muito nesse jogo. Que é coisa de um goleiro muito mais experiente de se fazer. E botou com o meu coração na boca várias vezes. Mas não dá pra falar que foi uma... Não, ele jogou direitinho, fez defesa e ponta. Até no gol, naquela... Merda que o Bruno Viano fez. Ele ainda defendeu o primeiro lance. Tomou no segundo, né? E aí a gente toma dois gols ridículos. Dois gols ri-dículos. Ridículos. Os gols que o Flamengo tomou. Mostrando, mais uma vez... O que eu venho falando desde que eu criei esse canal. As deficiências defensivas do Flamengo... Cada vez são mais óbvias. Cada vez são mais conhecidas. E cada vez faz com que os times explorem elas, cara. O Nio Lacalheira, depois que tomou o segundo gol... Assim, ele atacou quase nada. Mas todos os ataques dele eram jogando bola na área. Cruzando. Só joga lá, joga lá, joga lá, joga lá e agora sai. Tanto que o segundo gol, o gol contra do Arão... Não precisava nem ter jogador no Nio Lacalheira, né? Porque passou por quatro jogadores do Flamengo... E o Nio conseguiu cabecear. E o Arão botou pra dentro. Mostrando que o sistema defensivo do Flamengo... É uma bagunça completa. O que Rogério Cicente tá fazendo, cara? Aí eu fico puto. Porque, tipo assim... No outro jogo do Libertadores, o Bruno Vianos jogou bem. Ele lançou, eu falei... Cara, porra, amém. Um zagueiro aí que, porra, a gente pode ter um pouco mais de confiança e tal. Porque o Arão, apesar do gol contra, eu achei que o Arão fez uma boa partida. Tá? Eu acho que o Arão... Arão... Eu gosto muito do Arão. Então, eu acho que o Arão foi bem, apesar do gol contra... O resto da partida inteira ele foi bem. Inclusive, ele fez o gol, né? Fez dois gols, no caso. Um contra, a favor. O Bruno Vianos, cara, pegou a bola, ficou de costas... Costas, assim... Virou de costas e ficou viajando na Disney. Totalmente na Disney. Totalmente na Disney. Totalmente na Disney. Aí o cara tenta tirar a bola dele... Ele se recupera... Ele perde duas vezes o mesmo lance. E não foram só essas vezes que ele errou. Ele errou em outros lances também, tipo... É pra esquecer essa partida do Bruno Vianos. Pra esquecer. Tanto que ele foi substituído. Né? E... Né? Foi substituído. E aí a gente, né? O nosso ataque... A gente já tocou pra caramba. Atacamos pra caramba. Mas, assim... É... Com pouca eficiência, né? A gente teve várias chances. O goleiro foi eleito o melhor da partida. O goleiro do Neon Lacalheira. Fez grande defesa, sim. Claro. Teve um monte de lance de gol. Mas a gente não conseguiu fazer... Tu abre, tu manda 2x0. Você tem que correr atrás. Prejuízo de uma maneira absurda. Né? Aí... Primeiro tempo. Acho que os únicos que salvaram ali... Foi o João Gomes e o Diego. Que... Né? Tão jogando bem. O ataque tava muito, muito fraco. Muito mal. O Gabigol se movimentando muito. Mas... Errando tudo. O Bruno Henrique... No segundo tempo o Bruno Henrique jogou muito bem. Gerou muitos lances no segundo tempo. Né? As bizarres dele no jogo. Everton Ribeiro. O Arrascaeta muito apagado. Teve uns lances. Teve um chute que ele quase fez o gol e tal. Mas ele tava muito apagado. Não tava fazendo o jogo rodar. Sabe? Tava sendo... Sabe? Só lapsos. Não tava bem também. O Isla... Galera. Você, Flamenguista. Não tá na hora do Isla ir pro banco e botar o Mateuzinho? Cara, o que que foi o Isla nesse jogo também, cara? Ele... Ele não... Teve uma falha bizarra. Só que o apoio dele foi terrível. Toda vez que botava a bola do Isla ali... Cara... Eu... Eu nem sei quantas bolas foram. Que... Foi passos na linha de fundo. E o Isla simplesmente... Calçou as pernas, cara. Parecia que tava com 30kg em cada perna. De... De peso a mais. Não chegava nas bolas, cara. Eu... Eu entendo que o Isla tá com problemas pessoais aí. Tá falando, né? Uma parada dessa aí. Então... Vai pro banco, cara. Vai pro... Deixa o Mateuzinho que entrou... Depois, no lugar dele. E jogou bem melhor. Não tá dando mais pro Isla. Não tá dando mais. Não dá. Não dá. Aí, assim... O nosso ataque foi muito fraco no primeiro tempo. E no segundo tempo foi ataque com defesa. Foi um... Deixa eu pegar os números do jogo aqui. 15 finalizações do Flamengo. 6 do União Lacalheira. O Flamengo teve 7 finalizações no gol. Ou seja, o goleiro defendeu bastante realmente. E foram 4 do União Lacalheira. Mas, assim... No segundo tempo... É... Foram 7 finalizações do Flamengo, né? E 3 do União Lacalheira. E só tiveram 1... Eles ameaçaram quase nada no segundo tempo. Só defenderam, né? O Flamengo teve total controle no segundo tempo. Mas não conseguiu fazer. Tipo, é difícil. Porque esse negócio, cara... Tipo, assim... Você não pode tomar gol desse time. A gente tomou um em casa. Desses caras. Tomou dois na casa deles. Assim, mas... Assim... Os dois gols que a gente tomou hoje, cara... Isso é ridículo. É bagulho. Parece um time amador, bagulho, sabe? Não pode uma coisa dessa. Não pode o zagueiro profissional fazer aquilo ali que o Bruno Viana fez. Sabe? E, assim... Não só isso, né? Mas no primeiro tempo era uma bagunça completa. Aí o Rogério Senne fez umas substituições... Exóticas. Na minha opinião. É... O que parecia uma loucura em primeiro momento... Acabou não sendo tanta loucura assim... Que foi tirar o João Gomes e botar o Pedro. Quando isso aconteceu, o todo mundo ficou meio louco. Cara, o João Gomes estava bem. Só que... Depois eu entendi. Tipo, assim... A leitura do Rogério Senne foi correta. No momento. Falou, cara... Ele entendeu. Falou... O Leão da Cadeira não vai atacar mais. E eles não atacaram realmente. Então não precisava do João Gomes. Aí botou o Pedro. Só que eu acho... Olha só como é que 2021 tá louco. Eu acho que ele deveria ter tirado o... É, Vitor Ribeiro. Que tava muito mal. E colocado o Vitinho. Aí... Assim... Aí... Hoje ele não botou o Vitinho. Tipo, ele sempre bota. E hoje ele não botou. Aí ele botou dois laterais de novo. Ele tirou o Bruno Viana que tava péssimo. Botou o Filipe Luiz de lateral. Aí botou o Ramon e o Mateuzinho. Tipo, muito exóticas substituições. Mas assim... Não deram errado não. Funcionou. Funcionou. Sabe? Funcionou. O Flávio continua atacando, atacando, atacando. Pedro... Pedro em dois lances que ele participou logo. Depois que entrou foram quase dois gols. Só que acontece, cara. Cara, você começa perdendo, corre atrás do prejuízo. Pode ser que não saia o gol. O outro time fica se defendendo pra cacete. Você fica tentando. Não é assim que você vai conseguir. O Flamengo não pode. Não pode ter essas vulnerabilidades, cara. É isso que eu tô falando. A gente fala, ah não, o Flamengo tomou gol, mas ganha. É, contra esses times aí. Aí vai... Porque, cara, no Campeonato Brasileiro, isso pode até funcionar. Porque são muitos jogos. O Flamengo tem um ataque muito diferenciado, muito acima da média. Né? De todo mundo do Brasil. Então, no grande esquema das coisas, acaba ganhando a maioria dos jogos e pode ser campeão. Libertadores, irmão. Você perdeu um jogo, você se fudeu. Sabe? Ah, empata um aqui, perde um ali, já era. Tá eliminado. E assim... O Rogério Senna tem tempo pra corrigir esses problemas, entende? O problema é que a gente não vê, não vê evolução nesse aspecto. Toda bola na área, um Deus nos acuda, cara. Como que o Flamengo pode ser tão vulnerável a escanteio e bola parada, cara? Sabe? Tem jogadores altos, tem bons cabeceadores, Bruno Henrique, Arão. Sabe? Tem que treinar essa porra, cara. Tem que ser foco total nisso. Eu falo, eu já cansei de falar isso. Eu já cansei não, mas eu falei várias vezes. Do Campeonato Brasileiro do ano passado pra cá, dessa Libertadores, desse Campeonato Carioca e tal, eu vejo uma evolução no ataque. Eu vejo uma evolução de como as jogadas são criadas, como que o contra-ataque vai, como que a gente tá lidando com finalizações, mais finalizações fora da área. Tá rolando. Eu tô vendo uma evolução nisso. Só que na defesa a gente não vê nada. Eu, pelo menos, não vejo nada. Sabe? É sempre isso. É um Deus nos acuda. E hoje, especialmente, muito pior. Porque, assim, os dias que a defesa está bem, já é um Deus nos acuda. Quando vem a bola na área e tal. Agora, hoje, que a defesa tá mal, né? Aí piora tudo. O Bruno Viana entregou o jogo para o Neon Lacalheira. Entregou. Sabe? Aquele gol contra ali, do Aron, é uma bobeira. Foi uma fatalidade. Um monte de jogador do Flamengo, ninguém conseguiu tirar aquela bola dali. Bizarro. Parece que o Flamengo fica com medo quando a bola vem na área por cima. E gera esse tipo de coisa. Agora, o Bruno Viana, não. Ele ficava de costas para o jogo, viajando a dígita, e parece que estava esperando alguém tirar a bola dele. Isso não pode acontecer. É. Então, essa, para mim, foi a pior atuação do Flamengo na sua Libertadores. Pior, né? Porque não é como se o ataque tivesse sido uma maravilha. Não foi. A maioria dos nossos talentos individuais, hoje, estavam apagados. O Gabigol fez lá o gol de pênalti e tal. Uma jogada boa, até, do Everton Ribeiro. Mas, foi muito pouco. Era, tipo assim, era uns brilhozinhos, entendeu? Brilhava assim, ah, conseguimos um negócio aqui. Porque, em geral, não. Pelo menos, né? Pelo menos, eu vi o Flamengo correr, tentar, todo mundo ir e tal. Isso aí, vontade não faltou. Pelo menos, eu não achei. Mas, foi uma partida para esquecer. E, um aprendizado. Porque, assim, os erros existem para a gente aprender com eles. que, se você erra e você não faz nada com isso, aí é burrice, né? Bruno Viana tem que ver os erros que fez e não cometê-los novamente. Né? Que, assim, não sei se repararam nisso, mas depois o Bruno Viana começou a dar chutão. Pois é, não tem problema dar chutão, galera. E isso, eu acho que é um pouco do Rogério Senna também, cara. O Rogério Senna bota na cabeça dessa defesa e, sei lá, não está tão certo. Então, para que você está fazendo? De, ah, não, vamos sair com a bola. O goleiro lá, o Gabriel, cara, o Gabriel, Gabriel Batista? É Gabriel Batista. Toda hora, a bola vem para ele, em vez dele dar chute ou lançamento, que tem essa opção também, você não precisa dar chute tão aleatório, você pode dar um lançamento, mas lá para frente, entendeu? Não, passa aqui, passa ali. A quantidade de vezes que essa bola passou assim, na ponta da chuteira dos caras do outro time, era brincadeira. Para matar do coração. A mesma coisa, o Bruno Viana e o próprio Arão. Só que, o Arão, por exemplo, ele tem qualidade. Para sair no passe ali, ele tem. Mas mesmo ele, está sujeito a erro, entendeu? E você errar ali, é entregar um gol para os caras, então eu não entendo. Qual é a grande vantagem, de querer sair com a bola na defesa assim. Eu não entendo. Eu entendo que a bola no chão, contra-ataque, não sei o que, beleza, mas tipo, cara, o Flamengo não precisa disso, principalmente com um time fraco desse, entende? Para que se expor? Sabe? Para que se expor? Cara, apertou chuta essa merda. Sabe? Chuta essa merda. Eu até gostei do Filipe Luiz como zagueiro, pode ser que o Filipe Luiz encerre a carreira dele como zagueiro, sinceramente, né? Mas, bom, a classificação da Libertadores está completamente encaminhada. Vamos ver. Eu acredito que se o Vélez e o... Se o Vélez, ele deu a empatarem, se o Vélez vai a 4, ele vai a 5. Aí tem mais dois jogos ainda, né? É, eu acho que... É, aí o empate do Flamengo já classifica, mas o Flamengo agora tem dois jogos em casa, só fazer a obrigação, o mínimo, que é ganhar esses jogos em casa, né? E, não tem mais esses erros bizarros da defesa, porque é isso que assusta a gente. Entende? Isso que assusta o flamenguista. Sabe? Nós estamos muito felizes com o nosso time. Estamos ganhando muita coisa, sabe? O time jogando bem, fazendo gol pra cacete, né? Mas toma gol demais. E tem erros bizarros assim, que podem comprometer completamente, né? A campanha na Libertadores, se acontecesse uma coisa dessas nas quatro finais, com um time mais forte. Entende? Porque imagina se o Flamengo toma 2x0 de um time melhor. Cara, esse tipo ia tomar mais, entende? Porque um time melhor, o Flamengo ia ter que se expor, porque o Flamengo se expôs demais. Tirar o jogo, botar peso, ficar com o Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, só tinha o volante, só era o Diego de volante. Você expôs demais. Vai fazer isso com o time melhor? Ou então não vai fazer, né? Porque corre risco de tomar. Então, tem que ficar o aprendizado. Espero que o Rogério Ceni tenha visto, entendido o que aconteceu no jogo de hoje, que esse tipo de coisa não se repita, e o Bruno Viana, né? preste um pouco mais atenção no time que ele está jogando e a competição que ele está jogando. E não ficar viajando de costas para o jogo. Eu não sei. Não me pergunto o que aconteceu ali com o Bruno Viana naquele momento. Só ele pode responder o que, por que que ele... Sei lá. Mas é isso, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal do torcido da David Jones, tá? Vai ter o vídeo das reações também mais tarde hoje. E assim que terminar a rodada da Libertadores, eu vou fazer o vídeo para falar sobre a rodada também. Então é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.